Tinha 19 anos quando começou a trabalhar numa loja de roupa de luxo e logo percebeu que o seu maior sonho seria abrir um espaço próprio. Sempre tive aquele bicho ter algo meu, achava que também tinha a capacidade devido à minha experiência. Encontrei este espaço, passo por aqui todos os dias de carro e resolvi ligar e passado três semanas basicamente abri-lo hoje. Mas vale mesmo a pena abrir uma loja física numa altura em que o online é cada vez mais popular? Porque ainda sou do escuro. O online é muito bom, é fantástico, nós passamos horas no online, mas nós perdemos o mais importante que é o contacto com a pessoa, o contacto com a peça. Eu acho que é fundamental o toque das peças, o corte, o saber se fica-nos bem, se não nos fica e também o contacto com o ser humano. Acho que hoje em dia, como está tudo tão digital, eu acho que o contacto com o próximo é bastante importante, porque estamos sempre a aprender com as outras de tudo. Mais do que ser uma loja multimarcas, a Antorras 41 é uma representação de etiquetas para um público seletivo que não quer correr o risco de vestir ou usar acessórios de moda iguais à maioria das pessoas. São marcas que não são massificadas. O intuito também é, por exemplo, todos os meses termos peças novas para os nossos clientes. Por isso, prefiro as marcas de nicho, porque elas conseguem dar-nos essas novidades que produzem poucas quantidades, mas estão sempre a fazer peças diferentes. Equipeも por isso, networking. Estamos sempre a problem já. Muito obrigado. Eu fiz os clientes muito abnormais. Fais em nosso trabalho. Esse f1r. Vamos lá!